Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia e dessa vez eu vou responder mais ou menos a segunda parte de uma pergunta, né? Eu tinha respondido uma pergunta da Karen alguns dias atrás, se vocês acompanham os vídeos aqui vocês devem ter visto o caso de uma Yorkshirezinha bem insegura. A Karen me mandou um pouco mais de informação então eu vou responder essa segunda parte da pergunta dela que também vai se encaixar bastante pra vocês que tem cães muito medrosos. A Karen disse Obrigada pelo vídeo, peguei ela com 45 dias de vida deixei ela conviver com outro Yorkshire que tenho cada um dormindo na sua caminha no chão, porém com alguns dias ela começou a fazer xixi enquanto dormia principalmente quando as pessoas vinham em casa e tentavam pegá-la decidi colocá-la pra dormir no meu quarto até ir até na cama comigo e ela não fez mais o xixi enquanto dormia porém quando alguém vem aqui em casa ela retrai essa semana mesmo vieram muitas pessoas aqui, inclusive crianças e ela se escondia atrás das pernas da minha mãe e quando eu fui pegá-la pra deixar em outro ambiente onde ninguém iria tentar se aproximar ela já tava toda molhada de xixi dei um banho, coloquei no meu quarto e ela dormiu tranquila na caminha dela no chão ela não gosta de crianças, não a ponto de morder, mas de se esconder tremer e colocar o rabinho entre as pernas em questão a outra Yorkshire que convive com ela, eu tenho certeza que ele não bate nela são bem companheiros um do outro é uma situação bem complicada, ela tem medo de descer as escadas, de pular, enfim não tô conseguindo entender qual é o real problema ela não sai na rua, fica apenas em casa, eu trabalho durante o dia e ela fica com os meus avós quando eu chego do trabalho ela vem toda feliz me encontrar assim como todas as outras pessoas que ela tem convivência diária mas se ver uma pessoa diferente ela corre e me ajuda Raquel Karen querida, muito obrigada por mandar sua dúvida e seus esclarecimentos aí de novo né pra complementar o que eu falei pra você no vídeo anterior o que eu acho que foi importante aí né você colocou uma coisa que eu falo bastante aqui nos meus vídeos que é a questão da aproximação ela pode ter sido uma filhote insegura no início pode ser que a relação dela com seu outro York seja ok mas ela nunca foi introduzida propriamente a presença de estranhos quando a gente tem cães mais tímidos, cães mais inseguros especialmente nesses casos é muito importante você saber advogar pelo seu cachorro tá eu acho que talvez de forma inconsciente você deve ter seguido uma linha que muita gente segue que é ah eu vou socializar meu cachorro com pessoas eu vou deixar as pessoas virem falar com ele que é assim que ele vai se acostumar e isso simplesmente não é verdade tá o que acabou acontecendo aí deve ter sido uma série de aproximações não convidadas vamos dizer assim que eu considero aproximações invasivas é quando as pessoas chegam na sua casa e elas vão direto pegar no seu cachorro mexer com seu cachorro pegar, abraçar, beijar o cachorro não necessariamente se sente à vontade com isso e ele começa a retrair alguns cães se tornam super reativos com estranhos por causa disso no seu caso você tem um cachorro que retraiu completamente que já era inseguro, se tornou mais inseguro ainda então toda a presença de estranho ela já antecipa um alerta, um problema pode acontecer tudo de ruim de novo um comportamento invasivo uma aproximação que ela não quer e por aí vai então o que eu acho importante você considerar primeiro, ah de novo só pra complementar o fato de você nunca ter inserido na vida dela uma rotina de atividade física também não contribui porque quando o cachorro começa a entrar numa fase depois dos 4 meses depois que ele completa as vacinas que ele já está super bem ele pode andar na rua é super importante a gente proporcionar isso pro animal exercício físico faz parte da necessidade mais vital da espécie de migrar, de caminhar, de se exercitar o exercício faz bem pro corpo faz bem pra alma e também traz pro cachorro a ideia de estar ao redor de estímulos barulhos, sons, pessoas, carros e etc como ela nunca teve isso o universo dela é muito pequeno o mundo dela se resume a sua casa a você e o outro cachorro e nada mais juntando com tudo isso como você nunca soube necessariamente advogar por ela o que acabou acontecendo foi ela acabou se tornando uma cachorra extremamente sensível qualquer coisa por mínima que seja qualquer estímulo diferente no caso pessoas diferentes ela se sente mal e ela entende que ela não pode contar com ninguém pra advogar por ela nesse momento vale um alerta aqui, tá gente? quando eu falo em advogar pelo cachorro não é potencializar o que ele tem de pior mas sim você garantir que ele vai começar a lidar com aquele cenário de uma maneira mais positiva como criando espaço então na verdade o que você deveria ter feito desde cedo é ter ela na sala num ambiente com você e impedir não deixar que as pessoas viessem e engajassem com ela tentassem pegar nela nada disso eu sempre falo que o conceito base é o conceito de existir é a base da socialização é o fundamento de qualquer comportamento social o cachorro saber existir num ambiente com outros cachorros com outras pessoas com outros barulhos e por aí vai então como você não teve a oportunidade de introduzir isso pra ela ela acabou se fechando mais ainda nessa bolha o que eu acho que você pode fazer daqui pra frente tá quando você tiver eventos grandes gente bastante gente na sua casa especialmente agora que é Copa do Mundo deixa ela já em outro ambiente antes das pessoas chegarem tá só pra garantir que você não vai ter problema mas na hora que você tiver que introduzir vamos supor que amanhã ou outro dia você vai ter uma visita de uma amiga na sua casa uma pessoa só traga ela coloque ela num espaço na sala numa caminha alguma coisa assim e a pessoa vai entrar você vai deixar claro pra pessoa que a pessoa não pode engajar com ela engajar o que? não pode falar não pode olhar não pode conversar não pode tocar a pessoa tem que simplesmente ignorar e fazer de conta que ela não está ali talvez você esteja com a certa dúvida de entender qual é o real problema esse é o real problema você tem uma cachorra tímida extremamente sensível insegura que não foi introduzida ao mundo real da forma correta o seu e outro e orc eu não sei exatamente como é que ele é mas o fato desses cachorros sempre estarem com pessoas e nunca necessariamente estarem no universo de mundo real caminhar lidar com estímulos de forma natural faz com que eles sejam cachorros mais sensíveis mesmo então se você não modificar nada na sua rotina modifique isso comece a tratar estranhos comece a aprender a se impor na frente de estranhos estranhos são visitas de forma geral tá então nesse primeiro momento se tiver bastante gente deixa ela no ambiente dela tranquila e deixa ela lá e tenha certeza que as pessoas não vão lá incomodar quando você tiver visitas de uma ou duas pessoas você pode trazer ela para o ambiente e advogue por ela não é colocar ela no seu colo e acomodar o que ela tem de pior é mostrar para ela que ela pode estar naquele ambiente com pessoas sabendo que você vai advogar por ela nesse primeiro momento tá o que a gente quer é que ela saia um pouco dessa concha e se torne uma cadela um pouco mais confiante tem milhões de outras coisas que você poderia fazer mas aí vai depender muito da sua disponibilidade da sua vontade na verdade de mudar esse cenário cães com essa característica tendem a ser os cães mais difíceis eles são muito fechados eles tem medo de tudo e normalmente a gente acaba não forçando tanto essa barra no sentido de trabalhar o lado da confiança do cachorro porque isso realmente demanda muito tempo e muita energia seria o melhor caminho com certeza seria tá mas de novo vou repetir o que eu falei para você no primeiro vídeo não mime demais a cachorra não potencialize o que ela tem de pior faça dela para você fazer dela uma cachorra mais forte você tem que tirar ela um pouco dessa concha e ao mesmo tempo saber advogar por ela então os primeiros dias que ela chegou ela estava ok depois disso ela começou a fazer xixi na cama o que você fez se acomodou ela e botou ela em cima da sua cama com você ok ela parou de fazer xixi mas ela não se tornou uma cachorra mais confiante por isso ela simplesmente encontrou em você esse conforto parece que é legal mas na verdade não é tá então eu voltaria a botar ela no chão para dormir de noite na sua casa não tem ninguém não tem nenhum motivo para ela fazer xixi no lugar onde ela está você pode até levantar e levar ela no banheiro algumas vezes se for o caso mas eventualmente qualquer animal normal vai se mover e vai fazer xixi em outro lugar então eu acho que você tem que começar a mexer um pouco nesse mecanismo senão ela não sai dessa concha qual o problema de novo timidez cachorro tímido questão de personalidade cachorro um pouco inseguro pouca exposição ao mundo real e uma má introdução à presença de estranhos esse é o mix que gerou que você tem hoje tá então comece mais ou menos por aí e se você tiver dúvida manda aqui pra mim eu vou fazer o possível pra te ajudar mesmo a distância tá bom e se todos vocês que tiverem dúvida em relação a casos como esse fiquem à vontade de deixar aqui os comentários vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês tá beijo enorme pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau